olá meus amigos estou aqui no sítio de uma passadinha aqui hoje em colher algumas frutas mas uma delas que eu vou colher é esses frutos aqui ó tem dois bem maduros lá em cima já e tem bastante verde ainda esses frutos ele aqui na região de bragança extrema piracaia é o povo conhece ele como mangarão é como se fosse um uma espécie de manga mas não tem nada a ver com a manga né apesar que ela é uma fruta muito muito azeda que ela chega dói o pé das orelhas quando você com um fruto desse eu vou tirar alguns frutos aqui para levar para casa vou colher aqueles grandes lá em cima também já tá mais maduro mas eu vou procurar saber qual o nome original é verdadeiro desse fruto uns fala que é um mangarão mas nunca vou falar sinceramente eu sei que ela é tão tão azeda e forte um azedo forte que dói até o pé do ouvido quando você coloca um pouco da polpa dela na boca porém eu coloquei açúcar na polpa comi ela é muito saborosa ela fica docinha quando você põe açúcar né ela perde o azedo na hora e eu acredito que é um fruto muito rico em e é em vitamina c mas na verdade o nome científico dela o nome certo dela não sei é que outro pé ali vou mostrar para vocês também é um pé que tá sempre e também se desenvolvendo bem e aí eu vou mostrar para vocês o outro também tá bom porém gente é elas são lindas ó como é dentro da massa dela é bem laranja bem amarelo lembra uma bólbora cozida até uma massa bem amarela e é grande ó é um fruto grande é o tamanho dessa beija e o cheiro é muito muito gostoso porém como fui para vocês ela tem um azedo muito forte essa parte aí que eu não entendo porque ela é tão azeda assim vou levar esse fruto para casa inclusive esse vou deixar amadurecer um pouco vamos fazer um suco com ela e vamos pesquisar para saber qual a o nome verdadeiro dessa fruta agora vou mostrar para vocês aqui mas o outro pé do outro que tá aqui embaixo desse pé de jaqueira ele também tá aqui se desenvolvendo bem inclusive esse aqui ó ele tá desenvolvendo bem mas eu tava olhando aqui eu vi que tem uns frutinho também nele eu vou entrar aqui por baixo para mostrar para vocês ele não tá tão bonito porque ele está embaixo da embaixo da da jaqueira mas tem duas frutas aqui ó são pequenas são menores mas tá bonita elas olha lá você vê que ela tá se engaixando lá embaixo lá em cima das folhas da jaca no galho da jaca e ela não tá se desenvolvendo bem mas ainda assim tá com alguns frutos assim que eu pesquisar o nome dessa fruta direito ou que se alguém souber puder dar um toque no vídeo eu agradeço tá bom gente eu agradeço porque nós vamos sempre tá compartilhando algumas novidades e acredito que é muito útil para nosso dia a dia que nós vivemos no campo vivemos sempre plantando e descobrindo frutos diferenciados e isso é muito bom obrigado a todos e tem um bom dia quer dizer já uma boa tarde né que já tá chegando aqui já já é quase 5 horas e que Deus abençoe a todos e em breve fazerei novos vídeos mostrando para vocês sobre esse fruto obrigado a todos até mais